Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje iremos trabalhar de novo um conjunto de exercícios para você fazer ainda nesse domingo e começar a semana também, tá certo? Então eu criei um conjunto de exercícios pensando se você tiver só 10 minutinhos para você estudar por dia ou 15, que realmente é bem pouco e de certa forma acho que todo mundo tem um pouco desses 15 minutos, né? Então vai ser 5 minutos onde a gente vai trabalhar polegar, mão esquerda e um pouco de ritmo, certo? A gente não vai trabalhar agora o indicador médio anelar, beleza? Então o objetivo é esse, dá uns 5 minutos mais ou menos, que daí o resto você vai tocar o seu repertório e as músicas que você está tocando, beleza? Então já se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito esse é o canal Aprendendo Viola Caipira. Eu sou Vitor Mesquita, violeiro. Então esse é o nosso programa onde a gente está aqui diariamente trazendo alguns exercícios para você conseguir estudar. Então vamos lá. Vamos começar? Sempre que você pegar a viola, começar mais lento, né? Começar um pouco mais lento o exercício. Então vamos lá. Só com o polegar, a gente vai fazer 4 vezes em cada corda. Imagina que você está aquecendo para o seu dia, né? Você está começando, vai começar a tocar. Então vamos lá. 4 vezes em cada corda, bem lento. Desceu. 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 Subindo. Subiu. Subiu. Duas vezes. Subindo. Isso aí. Agora vou fazer quatro vezes um pouco mais rápido. Subiu. Duas vezes. Voltou. Agora vamos fazer a partir da quinta casa. Começar um, dois, três, quatro. Duas vezes em cada dedo. Nessa mesma velocidade com o polegar. Aí chegou no dedo quatro aqui na oitava casa. Desce com o dedo um na quinta casa. E assim por diante até chegar lá embaixo. Subindo. Descendo. Três e. Três e. Três e. Voltou. Aí quatro, três, dois, um. Oito, sete, seis, cinco. Vai lá. Aí quando subir vai com quatro. Vai até um, quatro, um e assim por diante. Dois e. Uma vez. Dois e. Voltou. Voltou. Agora a gente vai fazer o ritmo cururu, fazendo acorde de Mi maior, aí vamos fazer duas vezes o Lá, duas vezes o Si, e volta para o Mi. Aí agora a gente vai fazer o Lá aqui, na primeira e segunda caso, Lá, Lá, aí o Si aqui embaixo, ou seja, então a gente vai trabalhar Mi duas vezes, Lá duas vezes, Si duas vezes com a pestana na quinta, pestana na sétima, depois o Mi de novo duas vezes. Você percebe que a gente vai fazer o Mi quatro vezes, quando a gente for repetir de novo, a gente vai voltar no Mi, aí depois a gente vai fazer o Lá aqui e o Si aqui. E depois vai repetir, aí vai o Lá aqui e o Si e assim por diante, certo? O que é a ideia? A gente está trabalhando o ritmo, não adianta a gente trabalhar o ritmo só aqui no Mi, por exemplo. Ou por exemplo, Guarânia. Não adianta a gente só trabalhar mudando, sem mudar os acordes. Porque nas músicas, de certa forma, tem alguma lógica, tem os momentos certos de entrar os acordes. Raramente a música vai ter um acorde só, né? Normalmente tem pelo menos dois acordes. Então o que a gente trabalha? Vamos trabalhar esses acordes simples, que a gente já sabe, o Lá e o Mi. E se você não sabe, tem um link aqui embaixo de uma aula explicando esses três acordes que a gente está fazendo aqui, certo? Então, quando você for trabalhar ritmo, um ritmo novo, mesmo se esses acordes não estão fazendo parte da música, trabalha eles, certo? Para você desenvolver. Então vamos lá. Duas Mi, dois Lás, dois Si, dois Mi. Dois Mi, dois Lás, dois Si e assim por diante. Dois E... Dois Lás. Dois Mi... Mi Aí Lá Lá Si E o Mi De novo Mi Lá Si E o Mi Mi Lá Si E o Mi Agora a gente vai fazer o ritmo Guarânia, ou seja, a gente fez um ritmo binário e a gente vai fazer um ritmo ternário, certo? A Guarânia, né? 1 E 2 E 3 1 2 E a mesma coisa, trabalhando aqui, depois aqui e aqui. Então vamos lá. Lá Lá Si Si E o Mi Lá Si E o Mi Beleza? Então foram três exercícios que daqui a partir de agora, se você está tocando sua música com ritmo, a gente já trabalhou dois ritmos para dar uma aquecida na mão, os acordes, né? E fizemos um polegar, fizemos o dedo 1, 2, 3, 4, se estiver tirando o solo, né? Você já deu uma certa aquecida para você começar a ajudar as músicas que você está estudando. Beleza? Então é isso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o convite para se inscrever, apertar no sininho para você receber as notificações, que é uma coisa que o YouTube faz. E é isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. E boa semana para todo mundo e bons estudos. Grande abraço. E aí